e eu fechei uma parceria aqui com a rádios net eu vou abrir aqui a play story não digitar aqui rádios net é o primeiro aplicativo que aparece esse aqui vou poupar instalar esse aplicativo aqui ele é focado só em rádio tá o objetivo dele aqui é trabalhar só com rádios então é a nossa parceria para ele colocar conexão cidade dentro do aplicativo porque o aplicativo é dedicado só a rádios isso é muito bom porque o povão o público cativo que tá aqui dentro desse aplicativo é somente pessoas interessadas a rádios né deixa eu ver quantos da loja ele tem cadê 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 não mostra né aqui não sei onde é que mostra mas vamos lá é esse aplicativo é bastante baixado um dos top e na linha de rádios rádios e a parceria é deles colocar a conexão cidade dentro do aplicativo e site da rádios net não abrir aqui o aplicativo e não só dentro desse aplicativo que eles têm mais duas empresas então a gente tem que colocar a rádio conexão cidade dentro da rádio net e também nas outras duas empresas que eles têm é dedicado somente a rádios isso é muito bom porque o povão que tá aqui dentro desse aplicativo é o povão focado em rádios o povão que gosta de ouvir rádios dentro do ônibus na caminhada no seu dia a dia em casa você tá entendendo é esse tipo de público isso é muito bom mesmo muito bom mesmo tá então a conexão cidade é para tá aqui eu mandei a solicitação para eles por e-mail né através do site e eles não me responderam mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ver se a conexão cidade vai estar aqui dentro se tiver isso é muito bom porque aí o público né é a audiência da conexão cidade o público vai conseguir nos encontrar de uma forma mais fácil e também a a gente vai ter um público mais fiel do que já tem entendeu então assim é o que eu falei aqui né o que é bom porque são a galera que gosta de rádios isso é muito bom mesmo então a gente vai ter um público fiel se a nossa rádio tiver aqui e uma audiência mais estável cada vez crescendo mais fora as outras parcerias que eu fechei com outras empresas ok então vamos lá é vamos pesquisar aqui aqui ó e aqui não tem nada né eu baixei o aplicativo vocês viram vou botar a rádio conexão cidade conexão cidade cadê cidade aqui vamos pesquisar ou apareceu duas a primeira né aparece aí a rádio conexão cidade conexão cidade imperatriz maranhão elétrica que é o ritmo da conexão cidade né pop rock dance house reggae o que mais é romântica é música eletrônica só esse a esses ritmos assim e a a outra que conexão cidade é em lajeado rio de janeiro ele eles têm um segmento de adulto agora não sei como é que é a rádio deles de com certeza diferente da conexão cidade imperatriz maranhão para todo o mundo tá então nós vamos clicar aqui na rádio conexão cidade e já é para tocar a rádio e vamos ver aqui se vai estar funcionando tudo bonitinho aqui vamos lá ó ó tá funcionando aí então fechou a parceria eu esperei eu vou eu vou dar uma pausa aqui para mudar direitos autorais e então a parceria fechou tá fechado eles não me responderam no e-mail mas a rádio já tá aqui né eu tô abrindo aplicativo desde já segmento elétrica muito bom e aqui você pode favoritar a nossa rádio para você não perder porque você vai seguir várias rádio aqui dentro e cadê de favorita mesmo tem que aprender mexer nesse nesse aplicativo aqui ó você vem aqui na estrelinha e favorita aí a conexão cidade beleza a radiosnet o objetivo da radiosnet é você que gosta de ouvir de ouvir no ônibus indo para o serviço voltando do serviço indo para academia fazendo a sua caminhada em casa entendeu você pode ouvir tanto na no android e e também no computador ok aqui tem um contato da rádio que é o grupo dez produtos que a razão social né da dos meus objetivos que sigam arroba e a rua ponto com nessa ponto com mesmo tem br não então quando você vê em algum lugar grupo dez produtos pode saber que é registrado do balde sacana ok a extra aí tem que você pode botar para despertar na conexão cidade é um aplicativo muito show e muito leve leve levíssimo consegue ler aí com internet de dados tranquilo e aqui tem meu contato né que eu sempre usei o contato de goiânia para todos os meus tipos de negócio e sempre usarei ele ok a minha conta não vou criar agora só que é só mesmo para mostrar para vocês ea conexão cidade já está favoritada aqui tá muito show ao ver vamos ver se funcionar é muito top aqui você pode deixar aqui não aqui é contato achei que era um bate-papo beleza tem um volume diminui o volume tal você pode parar pode dar pausa muito show mesmo e além da da conexão cidade você poder ouvir aqui você pode estar compartilhando tá compartilhando o contato o aplicativo e também a nossa rádio através da rádio da rádio net isso tem mais dois sites que eles vão colocar a conexão cidade então tá muito show mesmo a conexão cidade parceria agora com a rádio net esse aplicativo levíssimo e você pode enquanto você navega aqui ó procurando rádios do que você gosta você pode tá ouvindo aí a conexão cidade de boas mas se você quiser a se você quiser ouvir a rádio diretamente do nosso aplicativo conexão cidade a gente tem também entendeu a gente tem também conexão cidade já tá disponível na play store que é esse aplicativo aqui na hora que você abre ele toca automaticamente ok e para mudar direitos autorais e o nosso eu eu quis bem simples mesmo não põe aí só o site no caso se você quiser tá visualizando o nosso site é só clicar aqui ó dentro do nosso aplicativo você vai a ser direcionado para o nosso site que é o objetivo principal e aqui vai mostrar qual o lucro do que tá na programação no momento todas as programações ao vivo vai mostrar o ouvinte do mês vai mostrar as enquetes tá eu vou mostrar aqui os resultados e tal essas coisas básicas tem o bate papo para você bater papo com a galera né tem as notícias que ainda vou dar atualizada ainda e tem os canal do balde sacana no youtube aqui também você consegue baixar o nosso aplicativo através do site que é o conexão cidade ponto web rádios ponto net aqui tem as cinco top eu comecei configurar vou terminar ainda aqui você pode deixar o recado e pode fazer doação para uma pessoa carente você pode ser anunciante da conexão cidade igual a neon a 99 pop tá a padaria mão de ouro se eu não me engano o nome e aqui tem todas as as páginas disponível aqui que você pode dar uma verificada em breve vou colocar os inscritos aqui do canal balde sacana fotos e muito mais né dos inscritos que é mais pegado com balde sacana que você pode ver também a programação né clicando aqui nessas três listrinhas tá muito bacana a conexão a conexão cidade e você consegue encontrar a rádio o nosso aplicativo dentro da playstore totalmente de graça tá ainda vou fazer o vídeo aí né dizendo por qual motivo eu resolvi criar isso rádio conexão cidade na playstore disponível aí totalmente grátis totalmente grátis tá já tá aqui com 5.0 de avaliação já tem muita gente elogiando mesmo aqui então vale a pena tá conferindo a conexão cidade agora em dois aplicativos na no nosso próprio e também na cadê cadê e também na rádios net e fora o outro tipo de parcerias de outras empresas da rádio nessa também a gente faz parte ok então era só isso mesmo muito brigadão só para mostrar um pouco do trabalho aqui para vocês da conexão cidade e 24 horas a gente tá fazendo programação super top para você então baixa aí e curta nossa rádio em breve grandes promoções oferecida aí para as empresas parceiras tá e é só ficar ligado aí na conexão cidade que a gente vai estar passando tudo de boas para vocês sem te cobrar nada ok então é nós falou até o próximo vídeo